Olá, graças e paz, meu irmão e minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, no fundo do meu coração. Preparados para receberem uma dose de ânimo para as vossas vidas, famílias? Uma mensagem para fortalecer o seu lar? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Orando em família. Estamos no terceiro módulo falando sobre fé e ciência, o tema de hoje, o problema da fé sem razão. Uau! Leitura bíblica Lucas 14, versículos 28 a 33 A palavra diz, pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem, zumbem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E o versículo em destaque na mensagem de hoje encontra-se em Provérbios 24, versículo 6. A palavra diz, porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Graças a Deus. O problema da fé sem razão. Presta atenção. Em nossa leitura bíblica de hoje, Lucas 14, versículos 28 a 33, 3, somos confrontados com duas histórias. Primeiro, a história de alguém que começa a construir uma torre sem antes calcular os custos. Depois, um rei que deve avaliar se tem condições de vencer a guerra antes de entrar nela. Jesus compara essas situações com a situação de seus discípulos. Eles devem calcular os custos antes de segui-lo, pois seguir Cristo implica deixar tudo o que se possui. Tal passagem nos lembra de que a fé também possui uma dimensão racional e não apenas espiritual e emocional. Afinal, devemos amar a Deus não apenas de todo o seu coração e de toda a sua alma, mas também com todo o seu entendimento. Mateus 22, versículo 37. Muitos cristãos acreditam que buscar conhecimento não é necessário em suas vidas, mas isso causa uma série de problemas à igreja. Primeiro, porque a falta de conhecimento nos leva a uma visão pouco aprofundada da palavra de Deus. Sem estudá-la, como podemos manejar bem a palavra da verdade? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. No livro de Oséias, Deus nos adverte. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Capítulo 4, versículo 6. Em segundo lugar, uma fé sem razão nos leva a uma comunicação frágil com o mundo ao nosso redor. Teremos mais oportunidade de pregar a palavra de Cristo se conhecermos a cultura que nos cerca. Paulo, no Areópago, em Atenas, capítulo 17, demonstra ter vários conhecimentos a respeito da cultura de seus interlocutores e as suas cartas demonstrar o que ele sabe argumentar com perspicácia para convencernos da verdade. Assim, precisamos nos lembrar de colocar o conhecimento como uma parte importante em nossa fé. Antes da nossa mensagem final, trago dois pontos importantes que externamos na mensagem de hoje. Primeiro, o versículo chave. Provérbios 24, versículo 6. Com conselhos prudente, tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Nossa liberdade neste mundo começa no dia que resolvemos assumir nossa própria vida por inteiro, sem atribuir a ninguém a responsabilidade por nossas derrotas. Porque, na verdade, ninguém tem a obrigação de construir ou falsificar nossos caminhos, erguer as paredes de nossa casa ou torcer por nossa vitória. Quando decidimos depender somente de nós, despertamos nossas habilidades. Quem assume por inteiro a própria vida pode ser responsável pelo que, de bom ou ruim, que há de acontecer. Seu destino está constantemente sob teu controle. Tu escondes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas, tudo aquilo que te rodeia a existência. Em Provérbios 15, versículo 22, quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Qual conselho você se daria hoje? Vale aqui uma reflexão. Toda a nossa liderança, sendo ela egoísta, não compartilhada com Deus, gera resultados desastrosos. E o segundo ponto, que também está dentro da mensagem, encontra-se em Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento de Deus é a fonte de saber mais confiável que existe. Em Deus temos toda a sabedoria de que precisamos para viver bem. Embora conhecer a Deus e a sua vontade seja a base da sabedoria, existem outras percepções também importantes. Mais que muitas pessoas ignoram. Muitas vezes, perecemos porque ou não buscamos ou não valorizamos essas percepções. São conhecimentos simples que podem transformar nossa vida. Por exemplo, todos sabem que devemos beber pelo menos dois litros de água por dia, sentindo sede ou não. Todavia, poucos compreendem que isso é tão importante. Com menos água do que é necessário, nosso corpo começa a desidratar sem que a gente perceba. E a desidratação, ainda que leve, pode produzir dor de cabeça, sonolência, tontura, mal-estar, desânimo. Problemas que seriam rapidamente resolvidos com um copo de água. Outro exemplo, por incrível que pareça, as pessoas levam a mão ao rosto centenas de vezes ao dia. O simples gesto de coçar os olhos pode ser o princípio de uma séria contaminação. Se prestássemos mais atenção nisso, nossa saúde daria um salto de qualidade. Quando estava em sua jornada pelo deserto, o povo de Israel recebeu de Deus várias instruções sobre alimentação e higiene, a fim de que as famílias desfrutassem de boa saúde. O conhecimento de Deus, portanto, não é apenas espiritual, mas também envolve questões do nosso dia a dia. De que adianta chamar a Deus por saúde se desprezamos as noções básicas de higiene ou se nos alimentamos mal? De que adianta clamar a Deus por prosperidade se sempre gastamos mais do que ganhamos? Há outros conhecimentos que precisamos adquirir para viver melhor, portanto, leia bons livros, sobretudo a Bíblia, assista a documentários e reportagens, preencha sua mente com informações relevantes. Sua vida agradece. Em Eclesiastes 7, versículo 12 diz, Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Recebam essas palavras na santa autoridade de Jesus. Antes da nossa oração de agradecimento, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário. Sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem. Compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, curadas, saradas, e sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo amado, Mestre. Ajuda-nos a estudar para poder servir-te melhor, Pai, e para servir melhor nossos irmãos. Perdoe-nos, incluindo também as nossas famílias, nossos filhos, parentes queridos e a cada um que está agora conosco. Perdoe pelos nossos erros, pelas nossas iniciativas, antes de consultá-lo, Pai. Sabemos que o seu perdão é contínuo, nos constrange. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa nossa vida, nossos pensamentos, nossos projetos. Repreendemos o nosso olhar, nosso pensar, nosso agir, nosso sentir. Em concordância com Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.